Quem anunciava? Glória a Deus! Irmã, 27! Você vai pintar da minha primeira vez, senão... Por favor, por favor, por favor. A hora que vai sair de novo, você vai tocar pra comer. Aleluia! Você pode pegar um pouquinho mais do vídeo, e um pouco mais alto. Tá perfeito? Eu vou fazer errado mesmo, tá bom? Mas você tá igual, nós vamos furtar na minha. O que nós vamos ter nessas ruas da cidade agora, na minha rua lá, é excluído pra cara. E não vou parar isso. É isso que eu tenho vontade. É isso que eu quero. E eu vou estar morrendo aí fora. O nosso é dentro disso aqui que nós temos aqui hoje. Não tem isso. E as vezes a gente aqui dentro, eu morei num lugar com muita água. E eu não nadava. Eu tinha muito. Tem que sair hoje, tem que sair amanhã. Tem que sair daqui a pouco, tem que sair amanhã. Então nós vamos dando coisas sobrenaturais como coisas normais. Isso aqui não é nada ordinário, não é nada comum. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é algo extraordinário. Todas as vezes, as irmãs, os filhos, dobrando o velhinho, dentro de casa, vai guardar na bolsa. Trate como algo extraordinário. Pra gente entrar no laço das suas casas. E fala assim, eu vou congregar em nome do Senhor Jesus. Eu vou pensar em nome do Senhor Jesus. Eu vou tocar em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.